Não tardará, Cristo irá voltar Não tardará, vamos para o mar Não tardará, Cristo irá voltar Não tardará, vamos para o mar Eu quero me preparar Pois vamos, vamos com o fim E quero junto a você lá no céu Conversar com Jesus Não tardará, Cristo irá voltar Não tardará, não tardará Vamos para o mar Eu quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você lá no céu Conversar com Jesus Eu quero me preparar Amém Pois vamos logo subir E quero junto a você lá no céu Conversar com Jesus Amém Obrigado.